Então vamos lá galera para mais um tutorial para mais um passo a passo hoje do Sasuke e do Naruto começa aí pelo esboço a gente já passou a linha do meio vai pausando o vídeo fazendo com calma né vou aqui comentando dando dicas também né enquanto a gente vai fazendo esse desenho de um lado a gente vai fazer o Naruto e do outro o Sasuke né então o esboço padrão de sempre né passa a linha do meio pode pausar agora né e fazer o jeito que eu fiz aí tem duas linhas aí que estão mesmo no meio do círculo é onde vai ficar o espaço dos olhos faz três retângulos né basicamente do mesmo tamanho sempre geralmente é a mesma dica né o mesmo a mesma pegada né o esboço só muda alguns detalhes de um para outro aí começa a fazer um olho do Sasuke né lembrando que os deuses estão chorando nessa referência que se trazer algo que representasse né os deuses tristes né então tanto de um lado como do outro nós vamos fazer eles chorando então o Sasuke aí tá com o olho fechado né então vai fazer mesmo no meio do retângulo esse o círculo dele fechado para pausando fazendo com calma sem ter estresse né o meu segredo está exatamente nisso né a paciente né fazer com calma e apagando ajeitando é beijando e coloquei mesmo no meio né do retângulo um pouco mais abaixo como ele vai estar com ele fechado e em cima né na parte de cima do retângulo a gente vai fazer uma sombra né tipo um traço que é para deixar mais claro que o olho de tá fechado né tipo um volume vem como eu fiz aí embaixo você pode fazer esses tracinhos né pretos no caso está assim como se ele tivesse com a vestia cansada né a gente sabe quando a gente chora geralmente acontece acontece isso né fica aquele olhar mais pesado mais cheio e um pouco acima do olho você já faz a sobrancelha né nesse mesmo formato nesse mesmo movimento levantando um pouco para cima assim como eu tô fazendo não tem que fazer esses traços né que eu tô fazendo também é bem importante fazer eles para deixar o personagem com mais expressividade e ali já comecei a fazer a lágrima dele né escorrendo um pouco o nariz vai ficar mesmo aí não quase na linha de baixo do círculo né um pouco próximo bem próximo vai ficar o nariz dele é bem importante nessa hora você prestar atenção esses detalhes né onde fica cada linha cada parte para que você possa deixar seu desenho mais perto né do do original né da referência que você está fazendo caso você olhe para alguma referência vamos dizer assim vai fazendo o cabelo dele aí mais ou menos eu tô fazendo veja que essa parte da franja aí dele fica bem próxima do olho faz aí também já a boca dele né esse espaço entre o nariz e a boca né veja mais ou menos a distância que eu deixei entre um e outro e apliquei também o seu desenho aí você vai conseguir fazendo assim pausadamente né vai pausando cada parte que eu vou fazendo pause para que você possa conseguir um bom resultado também não precisa ter pressa caso fique um pouco desproporcional vai apagando né essas dicas são bastante importantes e aí acredito que do sássico mais um pouco mais complicado é o cabelo dele mas é que nem já falei né só ter paciência só ter calma que você vocês irão conseguir também já fizemos aí o rosto dele né o formato do rosto já vamos aí para essa parte da franja do cabelo dele a mexa desse cabelo dele né que é a mais volumosa mexa mais mais preenchida que ele tem né que eu sabe que tem não pule o vídeo né nem acelere a fazendo com calma que você vai ter um bom resultado se possível deixa o like né compartilha com seus amigos já somos quase aí 10 mil inscritos já estamos bem pertinho quero agradecer o apoio de todos vocês que estão aqui fortalecendo né dando aquele comentário né de motivação né agradecendo pelos tutoriais né muita gente falando algo positivo é claro tem aqueles a minoria né muito pouca negativa né disse que não conseguiu o que não sei ensinar mais 99% é comentário é gente agradecendo e é isso que importa né se eu tô ajudando uma pessoa já é o bastante para mim então eu que agradeço a vocês é tudo o apoio então vai fazendo aí com calma né assim como a gente já tá quase finalizando o sasuki já vamos partir para o narutinho narutinho diferente do sasuki vai tá com o olho aberto mas também chorando né se lembre de fazer depois é quem terminar o cabelo fazer o restante das lágrimas dele né tá sendo para mim é uma das sinas bastante emocionantes né do anime que é aquela parte que o sasuki descobre a verdade do itachi né que na verdade a verdade dele né que ele não é realmente um vilão e tava fazendo isso pelo bem da vida da folha né então bem marcante essa cena no anime vai aí fazendo o restante das lágrimas e já vamos partir para o nosso próximo personagem que é o narutinho e é mas também pelo olho né o olho ele vai estar um pouco mais fechado do que o normal né o lado tem um grande mas como ele vai estar chorando a gente vai fazer um pouco mais né fechadinho né como vocês podem ver pelo próprio vídeo que eu tô fazendo aí faz as lágrimas também e assim como o sasuki faz esses tracinhos né abaixo do olho para deixar esse olhar de quem realmente estava chorando né tava já chorando há um bom tempo e aí tem várias vezes nos animais onde naruto tá chorando então como eu trouxe essa do sasuki essa referência também achei legal para trazer do naruto né já que são grandes amigos então eu espero que vocês gostem também dessa referência eu curti demais e vai fazendo aí a sobrancelha dele assim como a gente fez a do sasuki só que a dele é um pouco um pouco mais para cima já faz abandono né acima da sobrancelha assim como eu tô fazendo ou análise a distância vai pausando fazendo com calma ou se caso você quer ver primeiro tutorial e depois voltar de novo né fica a seu critério aí como você acha melhor eu aconselho a ir fazendo pausando né acredito que seja mais eficiente porque se você for fazendo junto comigo você não vai conseguir acompanhar até porque eu acelero um pouco um vídeo para não deixar ele muito grande para fazer o formato do rosto do naruto a gente vai dar a mesma proporção que a gente usando o sasuki tanto que é por isso que eu apaguei veja aí que é mais ou menos aí né um pouco mais aberto o traço bom então para deixar do mesmo tamanho eu acabei apagando um pouco né até ver mais ou menos a proporção certa veja a distância do olho até aquela parte superior ali do rosto né é bem importante ver nessas partes né que é o que realmente é o que ajuda a fazer um desenho realmente proporcional né mas é acredito que tendo calma e paciência vocês vão conseguir fazer também até porque como já falei muita gente elogia aqui disse que conseguiu então é aquele que eu ensino então para vocês absorver também né tá fazendo aí essa parte do cabelo né lembrando que a parte da bandana ali de cima vai ficar mesmo na parte de cima do círculo né a linha da bandana já vem fazer essas duas mechas de cabelo dele né do naruto como vocês podem perceber e faz agora a orelha do naruto né como vocês podem perceber uma orelha bastante grande começa ali de cima e termina mais ou menos tá próximo né a linha ali do nariz como vocês podem perceber né aconselho a vocês prestar bastante atenção nessa questão assim de linhas né da distância do nariz para boca do queixo para a boca do nariz para o olho para o olho né da orelha porque é isso que vai deixar o diferencial né principalmente para quem tá iniciando e do essa dica porque quem tá iniciando deve se perde nessas medidas né então começa a prestar atenção a treinar essa perspectiva né e logo logo vocês vão conseguir desenhar qualquer desenho sem nenhuma dificuldade já fazendo aí já quase finalizando nosso naruto né se você assistiu até aqui deixa seu like compartilha para algum amigo seu né ajuda demais essa questão de compartilhar deixa aqui algum comentário também traga personagem né para entrar ele também para desenhar mas também que seja um personagem pelo menos conhecido já que tem um um hype porque é eu também preciso de visualizações eu sendo bem sincero então não vou desenhar um personagem que ninguém tá vendo ninguém gosta ninguém aceita aí né então assim que tenha pelo menos um pouco de hype né para poder gerar aquela visualização